Música As sementes de mais uma safra do programa Super Trigo da Câmara já foram lançadas e o produtor Samuel Rosso, de Dr. Maurício Cardoso, nos relatos diferenciais de fazer parte deste importante projeto, com destaque a medição de nitrogênio em todas as fases da cultura. Esse é o nosso terceiro ano já no projeto, a gente começou já desde o início. No início a gente plantou uma área menor, não mexemos na plantadeira, então era espaçamento de 17 centímetros ainda. Segundo ano a gente já mudou o espaçamento para 24 centímetros entre linhas e a gente vem evoluindo junto com o projeto, então a gente está aumentando a área e essa questão do projeto de analisar tanto o solo antes do plantio para ver a disponibilidade de nitrogênio. E também após coletar plantas, essa foi uma evolução muito importante que a gente está usando esse ano, porque cada lavoura tem uma particularidade. Tem lavouras que a gente planta trigo em cima da sór safrinha, e aí tem uma disponibilidade maior de nitrogênio. A evolução grande que a gente teve foi especialmente a economia de sementes, e agora com a dose certa a gente vai ter uma dose de nitrogênio mais próxima do potencial daquele ano, porque às vezes tem ano que o potencial vai ser 60 sacas, 50 sacas, tem ano que o potencial vai ser 80, 90, 100 sacas. Então com a dose certa a gente vai conseguir mensurar e ver para esse ano como é que vai ser a necessidade de nitrogênio. Primeiro ano foi 10 hectares, aí segundo ano já foi 50 hectares, e esse ano a gente está com 70 hectares. Mais da metade, 70% hoje é a área do supertrigo. A importância do projeto também é a questão de ter já uma segregação do nosso trigo, então que é bom para os três elos, para o nosso produtor, que ganha uma valorização a mais no produto. A pasta realista, no caso do cameiro, tem um produto homogêneo para vender para a indústria, e a indústria tem um produto realmente homogêneo, que é uma, duas variedades, e não tem muita mistura. Música Música Legenda Adriana Zanotto